Eu já falei aqui nesse mesmo canal, em um outro vídeo, a respeito de karma, que eu tenho uma visão um pouco diferente sobre essa questão. Mas aqui, além do karma, eu vou falar também das relações que as vidas passadas podem estar trazendo para a sua vida atual. Muitas vezes, nós temos no nosso dia a dia situações que acontecem em que a gente pensa, eu não sei porque eu estou fazendo isso. Eu não sei porque eu estou me sentindo assim. Eu não sei porque essa situação está se repetindo comigo. Não é uma coisa que eu faria isso. Isso vai contra os meus princípios. Mas mesmo assim, você não consegue sair daquela situação. Você repete aquela situação em várias áreas da sua vida. Então, imagine a seguinte situação. Você é totalmente contra a traição. É uma coisa que, na sua concepção, nos seus valores, naquilo que você aprendeu na sua família, é uma coisa inadmissível que você nunca faria. Mas de repente, acontece uma situação e você conhece uma pessoa e você tem uma paixão irresistível por aquela pessoa. E você mesmo indo contra todos os seus princípios, você vai e fica com aquela pessoa. E trai alguém ou aceita que essa pessoa que está com você esteja traindo outra pessoa. E você se sente culpado. Você não quer realmente fazer aquilo, mas você não consegue não fazer. Você está preso naquela situação. Isso pode ser por causa de uma situação que aconteceu em uma vida passada com você. E aí, aconteceu alguma coisinha na sua vida que foi parecido com aquela vida passada. Em que aconteceu algo relacionado à traição. E aí, você pega e começa a manifestar aquilo na sua vida atual, mesmo que seja uma coisa que você não queria fazer. E aí, como você vai fazer para se livrar disso? Você se sente culpado, você está fazendo aquilo que em algum momento aquilo te dá uma sensação boa, te dá uma alegria. Só que depois você fica mal, você fica culpado porque é contra seus valores. E você fica pensando, nossa, é aquela pessoa que está sendo traída. Ou eu estou traindo uma pessoa que eu amo, por que eu estou fazendo isso? E não consegue realmente se desvencilhar daquilo. Aí, quando você faz um trabalho mais profundo, como o que a gente faz aqui no Reset Quântico, e chega, está acontecendo isso comigo. Eu estou traindo o meu marido? Ou eu estou ajudando uma pessoa a trair? E eu não me sinto bem com isso, mas eu não sei como fazer para sair dessa situação. Eu estou presa nessa situação. Quando a gente abre, dentro do Reset Quântico, a gente descobre que havia alguma coisa relacionada à traição em uma vida passada, que por causa de algo que aconteceu com você agora, deu um clique e você começou a fazer aquilo mesmo que você não quisesse. Então, a gente faz o desligamento, faz a limpeza, traz isso para a sua consciência, e aí você consegue se livrar daquele comportamento repetido. Não estou dizendo que todos os casos são assim. Existem casos também que a pessoa faz certas coisas porque ela tem baixa estima, porque ela sente rejeição, porque ela tem algum problema psicológico, ou porque ela sente de alguma forma que aquilo vai estar suprindo uma necessidade inconsciente que ela tem. Não é tudo que é de vida passada, mas muitas coisas podem sim ter relações com vidas passadas. Um outro exemplo muito interessante, que já aconteceu aqui nos nossos trabalhos do Reset Quântico. A pessoa, por exemplo, ter vivido uma situação de abandono, em uma vida passada, e nessa vida ela quer cuidar de pessoas que foram abandonadas. Então, isso também pode acontecer, porque ela sente a necessidade de suprir uma coisa que aconteceu com ela, ela sabe a dor que é aquilo, então ela vem para essa vida com uma grande vontade também de ajudar outras pessoas, porque ela já passou por aquilo, mesmo não tendo sido nessa vida, ela ainda sente aquilo. Então, quando ela vê aquela situação acontecendo, mesmo que seja com outra pessoa, ela se lembra, no inconsciente, do que aconteceu com ela, e ela começa a querer agir em benefício daquilo. Ou mesmo ela pode ter ainda uma raiva de uma coisa que aconteceu numa vida passada. E aí ela também pode passar por uma situação, e ela começar a ter uma raiva de uma pessoa que fez uma coisa que às vezes não tinha nada a ver, que ela nem precisava fazer aquilo, mas ela começa a ter raiva daquela pessoa, porque ela viu uma situação que machucava ela nessa outra vida. Então, a gente está o tempo todo acessando o nosso eu superior. E o nosso eu superior, ele guarda todas as memórias, tudo que aconteceu em todas as vidas passadas, tanto as experiências boas, quanto as experiências ruins. E muitas vezes, essas consciências de outras vidas, elas não têm a percepção de que elas não estão vivenciando esta vida atual, que é sua nesse momento. Então, elas ficam vivenciando como se elas estivessem lá naquela situação que as machucou naquele momento. E elas ficam influenciando você a agir de determinadas formas. Então, por isso que é muito interessante, quando você tiver esse tipo de influência, você estiver percebendo que está fazendo alguma coisa que você não faria normalmente, é você buscar o que é que pode estar interferindo, que pode ser relacionado a essas consciências de vidas passadas. E não é difícil você desligar isso. Primeiramente, a gente faz o trabalho do reset quântico, a gente puxa essa informação, a gente descobre o que é, a gente faz a limpeza, a gente conscientiza o você dessa outra existência de que aquilo não está acontecendo mais. Então, essa carga energética, espiritual, vai diminuir muito em você. E aí, depois, você já está condicionado a fazer certas coisas. Então, pode ser que você continue com esse comportamento, mas vai de uma forma mais leve. Só que aí, como a gente vai trazer isso para a sua consciência, você vai passar a poder corrigir isso com o tempo, para que você não fique naquela repetição de coisas que estão realmente te prejudicando. Então, as suas vidas passadas existem, elas estão aí, você pode usar isso de forma positiva, mas também podem acontecer essas panes no seu sistema que vão fazer com que você tenha problemas. E aí, se você estiver tendo esses problemas, é totalmente possível resolver, mas aí a gente precisa estabilizar essa consciência da outra vida, mostrar para ela que aquilo não está acontecendo e até mesmo fazer com que ela te ajude a passar por essa situação que você está passando nesse momento, mas dessa vez de uma forma bacana, de uma forma assertiva, para que você realmente possa quebrar esse karma. Para mim, o karma funciona de uma forma diferente. Eu não vejo o karma como uma coisa que você tem que passar, que você tem que pagar, como uma dívida que você tem. Eu vejo como uma necessidade de um aprendizado que você pode não ter tido em outra vida e que você trouxe para essa existência para que você aprenda com isso. Não necessariamente precisa ser de uma forma negativa, de uma forma sofrida. No outro vídeo que eu fiz aqui no canal, se vocês procurarem uma visão diferente sobre o karma, é o nome do vídeo, vocês vão poder ter um pouco mais de informação sobre o que eu estou falando aqui nesse vídeo. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, comente também o que você achou e até o próximo vídeo.